Turistas e moradores de Morretes, no litoral do estado, ganharam uma nova atração cultural, é a Casa da Memória. É sobre isso que eu volto a conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem os detalhes. Bia, conta pra gente como é que é essa nova atração. Oi Giovana, então, a Casa da Memória, ela fica instalada dentro da estação ferroviária de Morretes, que já é um importante ponto de visitação do município. O local, ele foi totalmente reformado e conta com painéis que narram a história do município, a evolução da linha férrea e as personalidades marcantes da região. Todos os ciclos econômicos de Morretes, como a mineração e a exploração do ouro, da erva mate e da madeira, estão expostos de maneira explicativa aos visitantes nesses painéis. Os painéis também apresentam a história do barriado, que é o prato típico do litoral paranaense, das comunidades caissaras, além de curiosidades sobre a região. A Casa da Memória, ela foi batizada de Erick Hans Inker, em homenagem ao escritor, pesquisador e professor, conhecido aí pelo seu envolvimento profundo com a cidade de Morretes. Então, fica aí a nossa dica, né, tanto aos turistas que visitam ali o nosso litoral, tanto para os moradores de Morretes e também do litoral paranaense, para conhecer essa Casa da Memória, que fica ali na estação do trem da Serra do Mar. Mais um ponto, né, Giovana? Mais um atrativo para a gente colocar no roteiro quando for visitar Morretes, não é mesmo? É um motivo a mais, né, para a gente revisitar sempre a cidade. Eu adoro Morretes, acho que vale sempre, né, ser visitada. Agora a gente tem essa novidade. Muito obrigada, Bia, pelas informações.